Como ter mais qualidade de áudio nos seus vídeos é o que você vai ver hoje. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a importância que o áudio tem pra dar mais qualidade pros seus vídeos e pra ter mais qualidade de áudio você precisa utilizar algum tipo de microfone. A gente escuta por aí que o áudio é 50% do seu vídeo. Não, eu digo que é 100%, tá? Você não tem como ter um vídeo de qualidade com áudio ruim, tá? Principalmente vídeos de conteúdo. Você precisa ter um bom áudio, utilizar um microfone mesmo, pode ser lapela, pode ser direcional algum tipo de microfone pra trazer mais qualidade de áudio e assim melhorar muito o seu vídeo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês alguns microfones, tá? Que você pode utilizar, que vai trazer então essa qualidade que você precisa ter nos seus vídeos de conteúdo. Começando pelo lapela, que é o que eu tô usando agora. Eu tô utilizando um lapela sem fio. Ele tá aqui comigo. O transmissor tá aqui no meu bolso. O receptor tá direto na câmera. Então eu tô gravando o áudio direto na câmera. Tem os microfones direcionais que você pode estar utilizando, tá? Tem microfones desse tipo, tanto pra câmeras quanto pra celular, tá? Só tem que comprar o específico porque um não funciona no outro. Então esse daqui é um da Rode, é um direcional, ele é bem bom. Eu prefiro usar lapela, mas ele ajuda bastante, tá? Melhorando a qualidade do seu vídeo. E se você estiver gravando com o celular, você também pode utilizar pra gravar os seus áudios, né? O fone de ouvido do seu celular, tá? Eu tô gravando com a câmera, mas eu tô gravando o áudio com o celular, utilizando o fone de ouvido que vem junto com o celular, tá? Eu fiz uma gambiarra aqui, cortei a parte do fone, coloquei um grampo, tá? Pra prender na camiseta. Esse áudio que você tá ouvindo agora é o áudio direto desse microfone aqui, tá? Dessa lapela improvisada, gravando no celular. Perceba que tem bastante qualidade, tá? Dá pra utilizar tranquilo dessa maneira. Aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link de algumas lapelas que eu indico, que você pode estar adquirindo, tá? Vou deixar aqui na descrição. E é isso aí, pessoal. Esse foi um básico sobre a importância que tem o áudio pro seu vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Compartilha com alguém que precisa saber dessa dica. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.